Nesse evento está se discutindo muita transformação digital. Como é que o Parque Tecnológico de Itaipu está fazendo a sua transformação digital? Bom, o Parque Tecnológico de Itaipu, ele é muito preocupado com a era digital como um todo. Nós tivemos algumas ações já a partir do mês de maio. A primeira ação foi treinar tanto a área de TI quanto a área de negócios, junto, em parceria com o César de Recife, fazendo um treinamento exclusivo para desenvolver negócios na era digital, englobando tanto a área de startups quanto a área de negócios e novos negócios. Data center, inteligência artificial, ligado principalmente à área de agronegócio, solo e a parte de plantio. Então com isso a gente já está trabalhando com isso, inclusive com a IoT para essa nova renovação. Como é que é esse trabalho com a internet das coisas? É muito interessante. A nossa ideia é trazer ao agricultor, trazer ao produtor a informação em tempo real. Por exemplo, se ele faz uma irrigação da sua plantação, a gente vai poder informá-lo se ele precisa ou não fazê-lo em função do clima. Se o clima está indicando que haverá uma chuva daqui a duas horas, por exemplo, e ele vai fazer a irrigação, a gente aconselha ele não fazê-lo. Então através de uma coleta de dados geral, através do IoT, a gente consegue informá-lo. Com relação à inteligência artificial, o que tem de novidade? Isso é um assunto muito interessante. Nós fomos procurados pelo Ministério da Integração Nacional para que nós criássemos, a partir do PTI, uma rota de tecnologia da informação em inteligência artificial. para que essa rota possa dar suporte técnico a todas as rotas nacionais. Por exemplo, rota do suíno, rota do carneiro no Nordeste, rota do cacau na Bahia, rota do cacau no Amazonas e assim por diante. Então nós estamos assinando agora, no mês de agosto, um termo de cooperação com o Ministério da Integração Nacional para começarmos a executar essas tarefas. Quando a gente fala de transformação digital, a gente tem um pilar de tecnologia. A gente já falou de internet das coisas, acabamos de falar de inteligência artificial, a gente tem cloud e mobilidade. Como é que vocês estão trabalhando? Nós hoje no PTI, nós somos uma cloud. Existe uma nuvem PTI, e essa nuvem PTI, ela trabalha principalmente para dar suporte aos nossos clientes, que são o Ministério Público com ações do Portal da Transparência, o Tribunal de Contas do Estado e também a Conferência Nacional dos Municípios, a CNM, que nós estamos assinando convênios para poder levar um novo Portal da Transparência para os municípios com um software de gestão pública livre, em tecnologia livre. Qual é hoje o maior desafio da TI do Parque Tecnológico de Itaipu? O desafio é se manter sempre na crista da onda, que é um dos princípios nossos de trabalho. E segundo, estar principalmente contribuindo para o desenvolvimento e a criação de riqueza e renda com conhecimento na região oeste do Paraná e também levar todo o nosso conhecimento para fora dos nossos portais. Quando a gente fala, ontem entrevistei o presidente de vocês, que o Parque Tecnológico de Itaipu, que esse é um hub de inovação nacional. Vocês estão caminhando para ser esse hub? Estamos caminhando. Primeiro, sendo um hub de transformação digital. Segundo, sendo um hub de inteligência artificial, IoT, e agora trabalhando muito forte com a parte de agronegócio, que é usando todas as tecnologias para o desenvolvimento. E, principalmente, ajudando a região oeste do Paraná de transformar o commodity, que é o nosso grande movimento de faturamento, em processo. Então, a nossa ideia é apoiar as indústrias para que elas transformem o commodity em itens processados. Por que é tão difícil pensar e investir em inovação no Brasil? Principalmente porque os empresários pensam no negócio. Como eu venho de mercado, eu sei muito bem como é que isso acontece. O empresário pensa na sua sobrevivência. Então, a última coisa que ele pensa é em inovação. Ele pensa primeiro em manter o negócio e fazer as vendas. Então, cabe ao Parque Tecnológico Itaipu e os demais parques existentes em pensar 100% em inovação, para que o ecossistema todo se inove. Porque o empresário tem a sua visão de negócio. Nós temos que ser o viabilizador de uma tecnologia que possa auxiliá-lo a que ele cresça e se desenvolva, desenvolvendo assim a região, criando riqueza com conhecimento. Quando a gente fala em inovação, o Brasil precisa ter a TIC como prioridade do Estado? Mais do que isso. O Brasil precisa o que o Paraná está fazendo. Hoje o Paraná tem um programa chamado Governança Estadual de TIC. É uma ação patrocinada e encabeçada pelo SEBRAE, junto com a sociedade civil, empresários, universidades, parques tecnológicos, que juntos estamos trabalhando. Nós já fizemos um documento sobre isso. E é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então, mesmo que mude o governo, o projeto continuará. E a nossa ideia, e a nossa grande ambição, é transformar o Paraná, até 2035, na referência em TIC de toda a América Latina. Então, esse trabalho, o PTI é base dessa pirâmide, atuando principalmente na formação de profissionais, e formação de metodologias para o desenvolvimento desses profissionais. Hoje nós temos projetos e estamos começando a investir a partir do ensino básico, a partir do que nós chamamos de Fundamental 1, que é aquela criança de 7 anos hoje. Porque, no meu entender, e no entender do PTI, essa geração é a geração que, de fato, vai mudar todas as condições que nós temos hoje. Então, ela tem que ser de uma geração não só conectada, uma geração que tenha interesse em descobrir quais são as informações, como elas são, como elas devem ser feitas, e procurarão ter um desenvolvimento melhor para o futuro nosso, e principalmente para o país.